Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais um jogo diretamente daqui da ESL Open Cup, onde nós temos Insuperbo jogando de Orc? Wait, what? Insuperbo estão jogando de Orc contra Fish jogando de humano e Fish vai jogar de pala rifle, né? Aloha Onas, anota aqui o que esse garoto tá fazendo, porque ele ganhou do DLC por dois a um, jogando de pala rifle, cara, e talvez até seja a escolha do Insuperbo jogar de Orc contra humano pra ele ter uma pressão e segurar, cortar as raízes por ali, velho, cortar as raízes por ali de um possível pala rifle abusivo. Enfim, Insuperbo pediu um segundinho e bora lá. Se estivéssemos falando do Grubby aqui, que é uma pessoa carismática e discussões ser diferentes, não é o ponto, não é isso, velho. Existem dois jogadores bem completamente diferentes. Se você for ver como foi Grubby, como que foi, Demo? O estudo do Grubby pro campeonato da W3 Champions que ele foi, ele treinou baseado em todos os oponentes que ele jogou, velho. Eu ocupei tudo preparo do Grubby, velho. O Todd fez uma coisa, ele não fez a mesma coisa, velho. Ele não fez a mesma coisa, velho. O Grubby, o Grubby se o o o mindset do Grubby é muito preparado pra pra vencer séries, velho. O o o mindset do Todd é completamente nos dias de hoje é tipo bola, só. Ele tem um excelente conhecimento do jogo, tem. Mas normalmente ele não mostra algo além disso. Mas enfim, estamos falando do jogo por aqui. E pressão já no early game de bala, outra geral. Ah, o W3 você não está mostrando, galera. Infelizmente. Infelizmente o o W3 não está aparecendo. Três pra fazer a contestação e Super Bowl vai puxando o Farsir Headhunter e tentando causar o máximo de estrago enquanto o Fitch tá fazendo o campinho ali do lado. Vamos ver se ele consegue roubar alguma coisa, Super Bowl já chega. Uh, eu vi esse esse choquinho quase chegando, quase chegando, meu amigo. A vantagem do Pala Riffling contra a Farsir já adiante é que tem sustenho, tem bom sustenho, mas o Paladino é o ponto mais delicado de toda essa composição. Tanto que eu eu tô eu tô achando interessante que o Pala Riffling do do Fitch tem puxado mais situações onde ele vai a a hora é o level 2. Até porque Divini Shield, ele não sente tanta pressão no Divini Shield, não tem um dead por aqui pra ameaçar, dar um burst damage imediato em cima dele. As tropas de um jogador estão sob ataque. Mas por enquanto ele tá lidando daquele jeito, conseguindo micrar, deixando as unidades mais vulneráveis na parte de trás. Não tem chop porque ele conta completamente com o sustenho do Paladino. só fica por aqui. Só de olho, só de olho, nossa pressão. O que o Fitch tem que tomar cuidado é com o burst damage que cada um dos, na real, o insupermo tem que tomar cuidado com o burst damage dos Rifflings pra cima de cada um dos Red Runs, já que eles não tem cura. Já que eles não tem cura por aqui. Opa! Vai encontrar vários peõezinhos no meio do caminho. Isso aqui foi usado por parte do Fitch pra tentar farmar. Ele já chamou um monte de Militia e olha só a punição violentíssima que ele consegue fazer em cima do seu adversário. dá uma mergulhada sem nenhum problema por dentro desta base do seu adversário. Olha a contestação, consegue pegar o level 2. Farsi nessa legião de dano pra cima dos Rifflings. eles vão caindo um por um, um por um, um por um, um por um. Olha só como ele vai micrando cada uma dessas unidades pra fazer um impacto econômico gigantesco. Quebrando as pernas de cada um dos jogadores de humano que estão acompanhando essa partida por aqui. Até o Paladino tá meio triste porque não conseguiu salvar cada um desses milícias peõezinhos que apareceram pra lutar. A situação ficou bem complicada. O Paladino pode salvar boa parte da vida por ali e com esse Tauri até fazer uns pick-offs interessantes em cima dos Rifflings que estão bem perdidos pelo mapa. É, Adapt 3, você não vai funcionar nessa partida. Prometo que eu reinicio pra próxima galera, mas dessa aqui não vai dar certo. Uma cidade está sob ataque. Segue farmando com o seu Tauri, juntamente com alguns Red Hunters que estão curando. Fist fica naquela situação bem desconfortável. Puxando o segundo boneco, vai ser um Blood Mage. Blood Mage vai ser o grande companheiro aí do Paladino. Passa mano, passa e repassa de mana constantemente. Não tem tanto, sofrendo mais uma pressão. Já é obrigado a utilizar mais o teleporte. Cara, se você for contar quantos... Quantos peõezinhos já morreram? Cara, acho que foram 5, 6, 7. Foram muitos, velho. Ele vai conseguir pegar o level 2 do seu Tauri. Provavelmente com essa vantagem econômica grande. Ele force uma boa fight nos próximos minutos. Olha aqui, olha como está quebrado demais a economia. 40 barra 42. Do lado do Superb está 38 barra 41, mas ele já está com o segundo herói no level 2. É o caso do Tauri. E não conseguiu pegar o level 3 do... Do Paladino. Forks, e aí? Grubby perdeu para o Side. Tá, e daí? Toddy bateu o Side e foi para a final versus o Happy. Tá, e daí? Você vai me explicar que, tipo... Toddy venceu 30 vezes? Não, velho. São casos e casos, velho. São casos e casos. Enfim. Você está comparando uma MD3 para outra MD3 tentando justificar um ponto que não envolve ser MD3, velho. Mas Toddy se preparou, velho. São diferentes MD3, cara. Diferentes matchups, inclusive. Diferentes circunstâncias. Ele perdeu uma MD3 contra dois Undeads, beleza. Qual é o significado disso? E uma matchup ele venceu e a outra ele chorou. E aí? A situação do Super Bowl está sendo de tentar maincry, evitar de perder muitos Headhunters por aqui. Ele está conseguindo criar um certo impacto. Porque agora já meio que dá uma boa despedaçada no jogo do Fish. Ele não tem mais banda para trabalhar nem para repassar para cima do seu... do seu Paladino. Queria saber se o Rap estuda muito seus adversários. O Rap não precisa estudar, velho. Ele vence de todos na ladder, velho. Precisa estudar quando se vence de todos? Ele não precisa estudar. O Toddy precisa? Obviamente. O Grubb precisa? Obviamente. O Hitman... O Hitman... Até o Hitman estuda mais do que... do que, sei lá, o Rap, o Toddy para uma preparação de campeonato, velho. A ladder funciona como uma maneira de você estudar, velho. Também, mas não só isso. Na ladder se enfrenta a ele dez vezes, mas de que adianta você enfrentar dez vezes o cara quando está jogando de Undead e acontecer agora do Super Bowl jogar contra você de Orc. Beleza. E aí? O que aconteceu? Falando nisso, o Super Bowl ainda não está no level três, mas está conseguindo distribuir bastante dano. O Fish não tem teleporte, então é por isso que ele vai ser punido drasticamente. Muitas unidades com a vida baixa e o Super Bowl fazendo o caos acontecer com o Taurin chegando na linha de trás. Se vocês quererem comparar Rap que joga MD3, ele vive MD3 a vida inteira dele com o Toddy que sequer participava de campeonato, é outros quinhentos, né, galera? Festival mandando GG. Primeiro jogo já vai ficando na conta do INSUPERABLE. Vamos para o segundo jogo muito em breve. E aí? E aí? E aí?